Olá, o Eletrizante está de volta e hoje eu vou fazer uma receita deliciosa para você. Uma receita inspirada nas melhores receitas da Inglaterra. Um prato que normalmente eles comem nos fins de semana ou em eventos, datas especiais. Eu estou falando de um roast beef e eu vou fazer com prime rib, um pedaço com quatro ossos maravilhoso. Carne molhinha gostosa que vai ao forno, vai ser assada ao ponto de ficar rosa, rosinha, úmida, deliciosa. E para acompanhar, o famoso Yorkshire Pudding. Yorkshire Pudding é um, vamos dizer, um bolinho de Yorkshire, uma região no norte da Inglaterra. E a receita do pudim de Yorkshire, ela foi veiculada pela primeira vez em um livro de culinária em 1747. E a autora era uma senhora chamada Hannah Glace. Você não pode deixar de fazer na sua casa. Vem comigo! Música Bom, para começar eu vou cortar alguns vegetais, cenoura, cebola, salsão. E vou colocar os pedaços sobre a assadeira. E em cima desses pedaços eu vou acomodar esta peça de carne. Por quê? Com isso, ela vai ficar protegida do calor que vem de baixo no forno, tá? E ao mesmo tempo, o suco da carne vai se misturar com o suco desses vegetais, que vão ser também assados. E o líquido resultante dessa mescla, os fluidos, vamos dizer assim, dispensados pela carne e pelos vegetais, vão nos ajudar a fazer o gravy. Um molhinho maravilhoso. E eu vou enriquecer esse molhinho com caldo de carne, que eu fiz hoje, antes de começar essa receita. E além disso, um pouco de vinho, no caso um vinho Merlot. Vai ficar maravilhoso. Você vai ver. A nossa carne está no forno, para ser selada. Para que os líquidos no interior, né, fiquem presos, fiquem retidos e não vazem. Assim a carne fique úmida, suculenta. Temperei só com sal grosso, enquanto ela está recebendo esse calor mais intenso. Eu vou preparar uma pastinha, para lambuzar o pedaço de carne, depois que ela estiver selada, para ficar no forno a 135 graus. Então vamos fazer a pastinha. Você gosta de alho? Se você gostar, você põe bastante. Se não gostar, não coloca. Eu quero um molho mais potente. Um molho mais forte, um molho mais poderoso, que a carne vai absorver. Precisaria fazer marinadas? Tem gente que faz, mas a gente não come churrasco só com sal? É uma espécie de churrasco mal passado. Mas eu vou fazer esse molhinho para dar um charme. Alho, bem picadinho. Tem um potinho aqui. Tem um gole de vinagre de vinho tinto já. Agora, o alho. Se você achar que é muito, faça o seu com menos alho, tá? Mas lembre-se, isso aqui ele vai dar um gostinho por fora. Ele vai dar um aroma gostoso. O interior da carne vai estar praticamente sem tempero, tá? O tempero virá com o molhinho. Esse molhinho à base de caldo de carne que a gente vai usar. Eu tenho aqui mostarda de Dijon. Uma quantidade generosa de mostarda. Para dar um pouco de acidez, colocar molho inglês. Bem gostoso. Se você nunca comeu croquete com molhinho, olha isso. Experimenta, é uma delícia. Um toque de pimenta. Tem um molhinho de pimenta aqui azedinho, né? Fortinho, mas sem exageros. Pimenta do reino. Bastante pimenta do reino. Azeite de oliva. Para criar essa emulsão. Olha só. Misturando, hein? Tá vendo? Que a combinação de mel com mostarda é muito gostosa. O que a gente tem aqui, além de mel e mostarda? Alho. Uma opção. Pimenta do reino. Azeite. E o toque de mel. Não é só para não perder o costume. Ele cai bem. Ele vai dar uma amaciada nesse molho. Ó. Uma delícia. Hum. Você sabe, né? Que a culinária americana, né? Usa açúcar mascavo. Então, eles gostam de colocar também. Esse prato que nós estamos fazendo, ele é, vamos dizer, inspiração inglesa, né? Porque não é inglês, né? Exatamente. Não estamos seguindo a risco uma receita. Até porque, como eu sempre digo, a receita é um roteiro, um guia. Mas você não precisa ficar distrito ou ficar preso. A receita é a referência. A linha mestra. E a partir daí você trabalha. Quanto mais experiência você vai ganhando, mais conhecimento você vai ter para mexer e até para ousar. O molhinho está pronto. Já posso tirar a carne do forno e passar o molhinho na carne. Já selamos aqui a peça de carne. E agora eu vou lambuzar a pastinha, o molhinho que eu preparei aqui. Ó. Vamos lá. Olha que beleza. Molhinho passado, nós vamos levar essa peça de carne ao forno. 135 graus. Obviamente, como o forno está bem quente, ele vai ainda ficar um tempo mais quente do que 135 graus. Mas ele vai chegar lá. Eu vou colocar um toque desse caldo de carne aqui. no fundo aqui, ele vai evaporar um pouco, mas ele vai deixar um gostinho aqui. Digamos que esse é um prato exagerado, que é um prato para ser compartilhado. Agora eu vou fazer um molhinho de alho e salsinha, raspas de limão, gotinha de suco de limão. Dá uma emocionada para quem quiser ter uma opção para colocar sobre a carne. Então, primeiro, o alho, um pouco de azeite. Enquanto isso, eu pico a salsinha, agrego quando o óleo estiver esfriando. Também vou picar duas folhinhas de sálvia e alecrim. Ele é forte, marcante, exuberante, eletrizante. Raspas de limão, sem chegar no branquinho, que o branquinho é amargo. E uma gotinha de leve e um toque de molho inglês para não perder o costume. Sal, sem exagero, pimenta do reino. E agora é a hora! Comprei uma faca para cortar. Olha isso! Tá perfeito o ponto! Olha isso! Perfeito!